Mais uma aventura, meu nome é Jack Aí você pode me chamar de Charles Aí meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura E na aventura de hoje, vou contar a história para vocês aí Deixa eu descer daqui antes que eu caia E já fazer uma cacetada Pessoal, estamos aqui nas terras do Seu Romualdo A gente já fez um vídeo aqui e vamos dar continuidade A gente fez toda essa parte desse bosque aqui, a parte de baixo O Zeca e o Chão já ficaram na parte mais de cima aqui Para fazer um detectorismo Com certeza vai ter um vídeo legal aí Que eles acharam muita coisa legal, interessante Para mostrar para vocês também Depois vocês acompanham lá E agora nós vamos subir para cima daquela casinha Mas para o ADK Vamos fazer um detectorismo ali Aqui na terra do Seu Romualdo aconteceu o seguinte pessoal Ele trabalhou por 25 anos nessa propriedade O paizinho dele trabalhou com ele aqui nessa propriedade Tinha um sonho de comprar essas terras aí Mas o pai dele morreu e não conseguiu realizar esse sonho Ele, já em compensação Estou meio ofegante porque eu andei bastante aí pessoal A gente foi almoçar, fomos longe, fomos lá na sede almoçar Fomos convidados aí, graças a Deus E estamos buxei Então o filho dele conseguiu comprar essa propriedade Depois de 25 anos de trabalho E agora ele desmanchou aqui Já começaram a queimar a propriedade Ali já tem outra casa Aqui em cima tem outra Mais para baixo também tem uma casinha que está inteira ainda Que também vão desmanchar Que eles vão fazer uma nova sede aí Um novo projeto na propriedade Na fazenda deles aí E ele pediu para a gente fazer um detectorismo Que o pai dele costumava enterrar Dinheiro, enterrar coisas valiosas aí Até mesmo peças de ouro aí O pai dele enterrava juntando dinheiro Para conseguir comprar a propriedade Morreu e não conseguiu E também não deixou o endereço das coisas aí Para o filho dele, não deixou o mapa, nada Então a gente vai fazer um detectorismo Antes que o trator venha e vire tudo aqui Legal pessoal, então acompanha essa busca aí Que vamos tentar localizar As peças escondidas do pai do seu Romualdo aí Vamos lá pessoal Olha aí pessoal, pegamos nosso Nosso primeiro sinal significativo, né? Que a gente vai pulando esse sinal aí Muito, muito zoado Mas tem mais coisas aqui Que eu queria mostrar para vocês já Olha aí ó Ele está retirando aí Isso aqui não faz parte da natureza Vamos tirar do ladinho E depois vamos tirar Ó, tem mais coisa aqui ó Já vamos ver nosso sinal aí pessoal Olha aqui ó Mostra aqui pessoal Aqui tem um ó Ó, só a marquinha do tempo aí Nasceu até A planta nela Na peça aí O que será que é esse negócio aí pessoal? Não sei não Tem uns pezinhos aqui ó Parece uma panelinha aí né Parece Ou aquele negócio que o pessoal joga álcool aqui dentro E coloca a marmitona em cima Para esquentar Mas é uma peça que dá para aparentar já Que é bem antiga né Então está aí ó Vamos guardar Esse aqui é um achado Esse aqui é um achado Esse aqui faz parte do nosso trabalho aí Vamos guardar E vamos ver o nosso sinal Colocar aqui do ladinho junto da garrafa E nós tiramos juntos Só vamos ver um aqui Por um sinal agora Que agora eu me perdi Vamos ver se Se com o pipoint nós conseguimos localizar Ó Está aqui o sinal hein O pipoint é bom que ele localiza O lugar exato mesmo Bem esse barranquinho aqui ó Tá ligado o negócio aqui ó Ó Uma areia por dentro Isso aqui Às vezes é coisinha pequena né A gente tem que ter cuidado aqui Opa Olha aí ó Está aqui o nosso objeto já Parece uma ferradura Ó Não é ferradura não hein É uma peça bonita aí ó É o passarinho que eu estou mais animado hein Olha aí ó Aparentemente aí um Um objeto de bronze É Talvez uma moldura de parede E o enfeite de casa Tem umas florzinhas aí Como vocês podem ver Uma peça legal aí É uma peça diferente aí Vamos guardar E vamos dar sequência aí Sinal nobre hein Vou mostrar para o pessoal aqui ó Olha aí ó Filma aqui que eu vou mostrar para o pessoal Sinal fixo e nobre E aparentemente superficial E aparentemente superficial Superficial aí ó Vamos ver o que é Aparentemente superficial Vamos dar uma limpadinha Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui que eu me filmo aqui ó Olha aqui pessoal ó Tá só A ponta do bicho para fora aqui Vamos ver o que é né Vamos abrir aqui ó Vamos colocar aqui assim mais ou menos Uma peça Bateu nobre mas Tá com uma cara de chumbo De alumínio Uma coisa assim Mas é essa aqui Ó Aqui que tá Uma coisa bonita ó Que imagem Parece o Parece não Eu acho que é o Papa Esse aqui hein Ó Tem uma escrita aqui ó Não sei se vai conseguir ó Mas ó Tá escrito ó Papa João Paulo Segundo Papa João Paulo II Aí pessoal Então com certeza É um banho de bronze Esse aqui ó Você vê que por baixo Da peça tá avermelhada Então deve ser um banho de bronze Em cima de uma peça aí De alumínio Ou de chumbo aí ó Dá para ver aqui As letras também ó Estão subsalientes aqui ó Papa João Paulo II Aí Então achamos o Papa aí pessoal Achamos Só que esse aqui Não é o Papa do Balão não hein Mas vamos continuar Nossa busca aí Que Estamos no caminho certo Opa É um sinal ferroso aí pessoal Mas Pelo estralo que deu aqui no aparelho Aqui é coisa boa Ou Coisa grande pelo menos né Vamos Vamos limpar aqui A região E vamos escavar Né faísquinha Achou alguma coisa Vem faísca Desespero do caboclo velho A carne que a gente está plantando No meio do mato Cara Olha E a trepa por cima da gente Já virando Num bodote só Vamos lá Vamos lá pessoal Acho que pegou no objeto Vamos ver Pegou mesmo Olha aqui Olha o tamanho desse aqui gente Dá limpadinha aqui ó Acho que não sei se vai aparecer agora Para vocês aqui ó Tenta mostrar aqui Câmbio pessoal Olha aqui pessoal Tá vendo ó Não é uma peça que está muito profunda Mas Olha Está vindo para cá Mas vamos ver o que é Que nos reserva Esse lugarzinho aí Eu bato um pouquinho mais firme Porque o final bateu ferroso Então não é uma peça que se Possa se estragar tão fácil né Ah Está vindo para lá ó Olha aí ó Estava por cima Estava por cima O cabo dela não viu Estava no lugar errado Mas olha Dá um limpado na peça aí E já mostro ela limpinha para vocês Olha aí pessoal Ai Perde longuinho Já limpei uma peça mais ou menos aí Mostrar para vocês Está escrito Kelly E a peça está funcionando ó Ele sai um bodoquinha ali embaixo ó Só que está travando ó Travou Aqui ó Não sei para que que serve Se tiver algum especialista na arte Fala para nós aí Que tem mais coisa escrita aqui Ó Ó P-A-T P-A-T-R-E-C Eu acho que Eu acho que significa Patente requerida E o número da patente aí ó Número 9 A peça já Bem detonadinha Como vocês podem ver aí O tempo não foi tão generoso com ela Mas Enfim É uma peça que Passar um olhinho Dar uma lixada e pintar Ainda dá para Ainda dá para usar com certeza Está escrito Kelly aqui em cima também Então está aí Nosso objeto estranho aí ó Uma baguada uma peçona aí Diferente hein E vamos lá pessoal É mais um sinal ferroso aí Mas vamos escavar o ferroso Porque Você viu a peça legal que veio né pessoal Então se veio uma peça legal aqui Pode ser que tenha mais Um pedaço de tijolo da casa aí já Cheio de musgo E vamos escavar Quando o sinal bate nobre A gente já vai com mais Com mais sensibilidade no objeto Mas Quando bate ferroso assim Dá para dar uma zapasada Um pouquinho com mais gosto Passar o pinpoint para ver Está aqui o bicho Está aqui o bicho mesmo Está conservado Vamos escavar O que está ali Não saiu não Vamos escavar O que está chorando aí Faísca? O que está chorandinho aí? Está querendo alguma coisa? Já comeu? Já pegou ração? Já bebeu água? O que mais tem que ter falta aí? Fica frio Esse coraçãozinho aí Opa Mexeu em alguma coisa aqui Olha aí Olha isso aqui, gente O que será que é? Não sei, não faço ideia Mas Eu acho que seja Um grampeador aí Vamos dar uma limpada na peça aí Vamos confirmar se é isso mesmo Mas um baguado Um grampeador, hein? Olha Olha aí, pessoal Como de Desconfiança aí Um grampeador mesmo Já corroeu com o tempo Já caiu Quebrou uns pedacinhos Dela aqui, ó Você pode ver O tempo não foi também Muito generoso com a peça Mas também Era de se esperar Por causa que é um material Uma lata mais fininha Tem que falar meio alto Que o passarinho está horroruçado, ó Está danado, bicho, velho Então está aí, pessoal Um baguado Um grampeador mesmo, hein? Esse É dos antigos, hein? Está até travado Ali não está saindo, não Mas parece que tem até grampo Ali embaixo, olha Coisa antiga mesmo, hein, pessoal? O lugar aí é promissor Vamos continuar a nossa busca, hein? Esse é nobre, hein? Até o grito do nobre é diferente, hein? E assim, encostar, ó Vamos marcar Vamos marcar o lugar aqui Mas pelo jeito Peguei o raizal Ia encostar o aparelho aí, pessoal Mas olha aqui, ó Filma aqui, Cami Que acabei de achar um tesouro No buraco da árvore aqui, ó Olha aí, ó Tem medo de colocar a mão aqui? Uh, que susto Aparentemente mesmo Não tem nenhum bicho lá Faz cuidado, faz Esse momento aqui Ah, é uma aranha E vai longe do buraco lá para baixo, hein? Tem que passar o aparelho ali Olha aí, pessoal Será que é antiga, Caipora, ou não? Essa é das antigas mesmo, hein? E olha De ponta cabeça E funcionando E após, se você comprar um quilo de feijão Não vai te roubar nada Olha aí, ó Essa é uma baguada, uma balança, hein? Tem que ter a regulagem aqui, ó As regulaginhas aí, ó Como vocês podem ver Essa é antiga, hein, pessoal? Quem que já teve uma dessas no seu comércio aí? Ó Ela tem um negocinho aqui Que bem provável Que fincava um cabo de vassoura Alguma coisa assim E lhe pendurava assim na bodega Aquelas armazéns antigos, hein? Agora vamos ver nosso sinal, olha É um achado Vamos guardar Deus o livre Se não, o negócio desse aqui, ó É relíquia É um tesouro mesmo Vamos passar o aparelho ali já, já Só vamos Só vamos pegar E ver o nosso sinal aqui É uma raiz Nem vendo direito Onde que é, por sinal Estou emocionado ali, cara Com o nosso achado O piponte Se estiver meio por cima da terra Ele pega Está meio por cima da terra Está mais para cá Vamos guardar E o sinal localizado aí Agora vamos lá Olha Já saiu Já saiu Já saiu o nosso achado aí Não estava tão difícil, não Já deu de ver Que é uma peça de bronze E olha aí Que bonito, hein? Tem uns Uns pinheiros aqui, ó Uns pinheiros Os pinheirinhos aí Araucária, né? Que eles falam Dá uma limpadinha melhor Para mostrar para vocês E aí todos os detalhes Olha aí, pessoal Objeto lavado É uma peça de bronze mesmo Como vocês podem ver Uma peça bem bonita aí, ó Pezinho de araucária aí Três pezinhos Legal? Vamos continuar nossa busca lá então, pessoal Sinal é bom, hein? Sinal é excelente Na verdade, pessoal Sinal nobre, hein? E agora pegamos bastante sinal ferroso Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tira uma aqui, cama, tá, pessoal? Olha aqui, ó Olha aí, pessoal Alguma coisa Mas bem brilhosa, hein? Só que o lugar, vamos aqui É um banhadão, ó Ó Até para escavar com a mão, ó Vamos escavar com a mão, mostrar? Ó Isso aqui é chocolate puro, ó Ó Isso aqui é bom de fazer Fazer molde, né? Olha aí, ó Parece uma bosta de vaca Vamos escavar Vou abrir bem porque a peça parece ser grande Opa Saiu aqui Ah não, só a madeira Ó Ó Ó, tá bem fincada a peça, hein? Vou colocar para dentro dela aqui E tentar levantar, ó Nossa, olha aí, ó Isso aí deve fazer tempo que está aí, hein? Parece um sol aí, ó Caramba de achar o sol O que será que esse trem aí, pessoal? Tem que lavar para mostrar para vocês, hein? Não tem como Senão vocês não vão conseguir ver os detalhes da peça, hein? É Já vou dar uma lavadinha Já mostro para vocês Ela bem limpinha, aí Mas parece Que achamos sol, aí, ó Ou uma catraca de motoca, aí Só que de bronze, né? Quem que ia colocar? Olha aí, pessoal Quanto detalhe tem na peça, aí, ó Vocês podem ver que já começou A esverdear aqui, ó Porque a peça Criou um zinabre, né? Mas, ó Um baguado achado, aí, ó Alguém souber o que é e para que serve E eu fico agradecido Para mim é o sol Agora Para que que serve? Eu não sei Tem que ter um negação no meio, aí Eu pensei que poderia ser Ter uma moldura de foto Mas para ser uma moldura de foto Não podia ter esse aqui rente, né? Com a coisa aí Bom, sei lá também, pessoal E se vocês souberem, comentem aí Que ajuda muito a gente Então está aí, ó O nosso achado aí Olha aí, então, meus amigos e minhas amigas Finalizando mais uma caçadinha aí Hoje não achamos As joias aí do seu rumoado Do pai dele, né? E não achamos também mais dinheiro, né? Mas achamos bastante coisa interessante Ele permitiu a gente continuar A gente vai dar sequência na caminhada, hein? Mas Hoje o que a gente conseguiu encontrar Foi isso aqui, pessoal Já está tarde Está aprontando chuva E nós vamos para casa aí Que não queremos chegar muito tarde também Muito noite É ruim pegar chuva de noite E pegar BR E é perigoso, hein? Então Como vocês podem ver Um baguado, um grampeador De papapinheiro Achamos hoje, ó Um pinheiro Três pinheiros O papa Balança antiga Funcionando, por sinal É Só não é digital, mas, ó Às vezes ela vai e volta Às vezes ela fica Banner de luxo Indústria brasileira, aí É Um brinco Um baguado, um brincão, aí, ó Vamos colocar esse piercing No seu faísca Olha aí, pessoal O que vocês acham da ideia, né? Colocar um piercing no faísca, aí, ó Colocamos no nariz dele Essa focinheira aqui Vamos com o faísca O que você acha? Então achamos esse coisa Cabuloso aqui também Que eu não sei E o sol Achamos o sol aí também, pessoal Foi embora E caiu aqui perto Nós pegamos ele Então Agradeço vocês aí Mais uma vez Pela companhia Não esquece de se inscrever no canal Dá seu joinha aí Que isso aí ajuda muito, pessoal A única forma aí De a gente conseguir Se manter no YouTube É com o joinha de vocês Vocês não têm noção Do quanto é importante Para a gente Então Dá o seu joinha Compartilha o vídeo Aí nesses grupos Tem um monte de fofoqueiro Nesses grupos aí mesmo Manda lá para um fofoqueiro Que ele já espalha para todo mundo Esse vídeo aí E a gente sim conseguimos Você manter E o coração do faísca Aqui está parecendo Um desfile de bateria Aqui, ó Até a próxima aventura, pessoal Se Deus assim permitir Tchau 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 Tchau